Ai! Gente, isso aí é feio! Meu Deus do céu, esse zumbi... Eu nunca tinha visto um zumbi tão feio na minha vida! Enfim, isso se espalha por todo o país, seguindo a região norte. Um novo tipo de vírus... Transformou os zumbis em mais... Gente, a humanidade está sendo dizimada. Oi, galera! Fui, gente, eu estou aqui e falo no intro dessa vez para um vídeo para vocês, muito divertido de uma nova série aqui para o canal. E hoje estamos aqui para trazer o The Crafting Dead 2, gente! Não, é sério, gente. Vocês não estão ligados. A gente veio hoje para trazer a The Crafting Dead a segunda temporada, gente. E caramba, eu estou empolgado demais para a segunda temporada. Temos muitos amigos nossos, tipo o Loki. Está o Coruja também. Cadê o Coruja? Está o Gui aqui, o Sten, o Cole, o Avado. E tem muita gente, está ligado? Muita gente. Nossos amigos, está ligado? Está o Coruja também. Tem vários nossos amigos para jogar junto com nós. Esse aqui é o Coruja, o nosso livro, amigo. Inclusive, eu acho que a maioria deles já pegaram as coisas deles porque meio que a gente está gravando meio tarde, tá ligado? Porque eu estava esperando algumas coisas acontecerem. E aí, meio que a gente está gravando meio tarde comparado a eles, tá ligado? E vamos pegar nossos itens aqui no baú do Nitro. Eu acho que só o Flash não gravou também. É verdade, o Flash não gravou também, gente. E caramba, que coisa massa, gente! O mapa está muito mais lindo do que o anterior, tá ligado? Esse daqui está bem acostumizado em várias cores. Minigun, andando pelo mapa. Não, andando pelo mapa não. Minigun no mapa, tá, gente? Eu falei errado. Tá. E... Olha! Não, não acredito. Eu não acredito. A gente conseguiu uma arma assim mesmo de cara. Calma, deixa eu ver se ela tem... Ô, meu Deus do céu deu uma bugada agora, hein? Eu quero ver... Ela não tem bala. Eu vi ela carregando aqui. Eu falei, será que tem bala? Não é possível. Calma aí, vamos dar uma olhada aqui já. Consegui uma roupa do doutor. Beleza. Essa roupa aqui, pelo menos, já vai dar uma protegida em nós, né? Se eu não me engano. Ih, ih... Não! Nossa, a roupa aqui não protege. É, também é uma roupa sangrando ali, né? Olha, consegui aqui um abridor de latas, tá ligado? Isso aqui é bem útil pra gente abrir comida. Isso é uma coisa útil, calma. Vou colocar isso aqui na minha cabeça aqui, ó. Porque agora eu sou pedreiro. Pedreiro... É... Pedreiro do hospital. Muito doido, na verdade. Calma, eu vou tirar esse negócio aqui porque... Que nojo, gente. Usar uma roupa cheia de sangue é horrível, né? Olha! Eu consegui um bug chamado Grant. Ó, ele é bem forte pra mim derrotar o zumbi. Se por acaso tem algum zumbi aqui, ó. Ele pode vir comigo aqui. E eu vou ser derrotado. Ó, caso você não saiba... Mas eu duvido que você não saiba, tá ligado? The Crafting Dead meio que é um... Um Delking Dead no Minecraft, tá ligado? E a gente tá com meus amigos aqui. A gente tá jogando contra eles, tal. Pra ver quem que ganha e... Bem... Não sei, tá ligado? Vai cada um criar um grupo pra cada um, tá ligado? Vai ter vários grupos. Tomara que eu venha seja de um grupo legal, tal. E... Bem, a gente deu uma conversada com como serão os grupos. Mas a gente não vai falar, tá ligado? A gente vai falar isso mais pra frente. Porque... Hoje, a gente veio aqui só pra apresentar a série. A gente veio para dar uma olhada. Pra ver como vocês... Se vocês gostam ou não. Porque se vocês gostarem, aí a gente vai trazer mais amanhã. Trazer mais depois de amanhã. Então, é só você deixar aí o seu like. E também se inscrever no canal. Mostrar isso. Porque, pessoal, a gente tá chegando a quase 100 mil inscritos, tá ligado? E aí eu queria que vocês se inscrevessem para a gente chegar rapidinho. Então, ó... Quero que você chegar... Que a gente chegue rapidinho. Eu tenho certeza que com o apoio de vocês, a gente consegue ligeiramente... É... Chegar a 100 mil inscritos, gente. Eu vou ficar muito feliz quando a gente chegar. Eu achei que essa garrafa aqui, ela tava vazia. Mas agora que eu percebi que ela tá cheia, eu acho. Calma aí. Vamos tomar aqui, ó. Opa, beleza. Tomar água aqui, ó. Porque essa água aqui, ó. Eu não encontrei até agora um rio pra gente... É... Usar. Calma aí. Eu acho que tô faltando... Calma aí, beleza. Pera aí. Pera aí. Nossa, agora que eu lembrei que não pode usar os números aqui. Pera aí. Vai. Pronto. Um cano de PVC. Pra que eu vou querer? Eu acho que é cano de PVC, eu acho. Olha, tem um bolt cooter. Deve ser pra alguma coisa. Calma, calma, calma. Eu tô falando aqui. É... Right click to the maze of handcuffs. Se eu não me engano... É... É aquelas... Aquela... É... Calma lá mesmo. Aquela algema, né? Se eu não me engano. Eu acho que é isso. Eu não tenho muita certeza. Tá. Vamos dar uma olhada por aqui pra ver se o outro... Ah, beleza. Aqui, ó. Tem um chapéu. É, um chapéu. É um chapéu legal. Um chapéu eu gosto. Tá. Vamos pegar aqui, ó. E tem essa bolsa de sangue. É uma boa, né? Só que a gente precisa ter um player pra... Pra resolver dar bolsa de sangue pra nós. Pra... Resolver doar o seu lindo sangue. Dart bag. Ahn... Uma outra desse negócio aqui. Eu tô pegando por enquanto, gente. Porque a gente tem muito espaço no inventário, tá ligado? Se... Quando já não tiver, a gente já... Tipo, limita mais, tá ligado? Que a gente vai pegar pera. Beleza. Eu vou comer a pera aqui agora. Porque, pelo menos, ela não fica ocupando espaços, né? Tá. Vamos comer aqui a minha linda pera. Pera, beleza. Não, não. Nossa, eu tô muito na moda, gente. Oh, não, não. Fala no comentário o que você acha da minha skin. Essa aqui é a minha skin modo apocalipse. Eu queria que vocês falassem nos comentários o que você acha da minha linda skin. Olha só. Eu achei ela muito bonita, gente. Eu rompei. Eu, pelo menos, achei ela linda demais. Eu achei que ela tá na moda, gente. Ela tá bem na moda demais. Ela tá na moda. Tá. Vamos aqui pegar o resto das coisas e aí a gente vaza daqui já hoje, já, né? Porque, ai, ficaram aqui sempre boas, tá ligado? Porque eu acho que é a partir do terceiro dia que tá valendo matar os outros players. E aí cada um tem três vidas. Eu até esqueci de falar isso, tá ligado? Porque eu acho que vocês sabem. Isso aqui nem todo mundo sabe, gente. Desculpa não ter avisado. Mas cada player vai ter três vidas e o objetivo nosso é sobreviver e matar o resto dos players, né? Isso daí vai rolar em uns 20 dias, 30 dias, tá ligado? E essa série aqui vai ser uma série top. Vai ser em conjunto com um monte de pessoas, tá ligado? Um monte de amigos nossos. E nem todo mundo tá participando, óbvio, né? Porque senão, né, ia ficar muito grande. Tem umas... Acho que tem umas 15 pessoas, se eu não me engano. Caramba, a gente tem umas armas aqui fortes, gente. Calma aí, só que eu preciso ir no oceano, gente. Eu preciso ir no oceano pra limpar essas coisas aqui. Porque olha isso. Tá tudo suja e daqui a pouco vai acabar a minha água também. Nossa, eu tô percebendo uma coisa. Esses... Esses loots tá exporando bem rápido. Calma aí. Por que eu não consigo pegar? Eu não sei, tudo bem. Tá, vamos pra lá, vamos pra lá. Calma aí, só vou abrir mais uma vez, só. Bombeiro e uma barra de chocolate. Ah, eu não consigo pegar. Eu fui tentar pegar e até bugou eu. Calma. Essa força aqui é diferente. Calma aí, deixa eu só dropar alguma coisa aqui. Pera aí, vamos dropar essa roupa aqui que eu não quero. Aê, pronto. Calma. É, 15, durabilidade 40. Ah, entendi. Ela é só foice aqui nova, tá ligado? Só que ela dá menos dano. Ah, deixa eu pensar. Pra onde será que tem um rio? Ah, eu vou chutar. Eu vou por aqui mesmo. Eu ia pra outro lugar, mas... Ai, gente. Olha só que bonito, gente. Esse avião aqui, todo destruído. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui que é um lindo apocalipse. Esse daqui que é um lindo apocalipse. Calma aí. Vamos pra cá, vamos pra cá. Tomara que a gente encontre um oceano por aqui. Mas eu tô vendo que vai ser meio difícil. Porque essa floresta aqui, ela parece ser meio grande, hein? Eu tô percebendo isso. Calma aí. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos por aqui. E eu quero que vocês falem aí no comentário quem que vocês acham que irão ganhar, tá ligado? Quem que vocês acham que eu vou ganhar e com quem vocês acham que eu devo fazer time, né? Eu quero que vocês falem no comentário pra mim já falar com a pessoa, tal. Porque a gente tem que falar com as pessoas, né? Pra gente fazer time com elas. Tá, eu não tô conseguindo achar o oceano fácil, pelo menos, né? Podia ser mais fácil do que eu pensei agora. Vamos andando por aqui, vamos andando. Ai, meu Deus do céu. Nosso primeiro zumbi, gente. Beleza, vai, vamos lá. Seu pilota! Ai, 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 ai. Nossa, até bugou. Eu não sei por quê. Calma aí. Nossa, eu perdi a morte do meu bichinho. Eu não sei por quê, gente. Quando eu fui pra cima aqui, parece que... Eu não sei, tinha bugado. Eu não sei, mas tudo bem. Olha só. Vamos. Gente do céu, o que é isso daqui? E eu olhei pra cá e falei... Ah, tem um negocinho pequeno aqui, né? Vamos dar uma olhada. Mas tem uma cidade inteira. Tomara que ela tenha água. Tá, vamos só subir por aqui e ver se tem alguma coisa por aqui. Tomara que tenha alguma coisa, né? Se não tiver... É, não tem mais nada. Não tem nada aqui. Eu achei que ia ter alguma coisa. Mas pelo visto aqui é só tipo um lugar pra... Pra as pessoas vigerem de cima. Calma aí. Ah, eu tenho bala pra arma. Agora que eu lembrei. Ah, beleza. Vamos agora. A gente tem uma bala. A gente tem uma arma aqui, ó. Rapaz, se vir algum... Algum bicho. E se entrar algum player também... Hoje não tem nenhum player. Mas se entrar... A gente tem essa bala aqui, ó. Fala assim, ó. Tá ligado? Que você... Não... Ai! Eu atirei sem querer. Ai, meu Deus. Só que eu sou burro. Era outro botão. Eu errei, gente. Pelo amor de Deus. O duro que vai atrair zumbi, né? Porque os zumbis, eles atraem o principal barulho, né? Que barulho alto, eles ficam... Ah, isso daí que não. Isso daí que... Ah, um band-aid. Beleza. Tá. Ah, eu preciso só... Contrar um lugar que tem água. Eu quero só água. Só que eu me encontro em uma cidade. Olha o que acontece, tá ligado? Eu não tenho azar, eu tenho sorte. Eu não entendo. Tá. Nossa. Que lugar grande esse daqui? Ai, não. O duro que tá cheio de zumbi aqui. Mas... Eu acho que ali tem água. Pera aí. Eu vou lá, vou lá, vou lá. A gente tá numa cidade grande aqui, né? Caramba. Grande? Bota grande nisso. Amei. Vamos aqui, ó. Pegar essa água aqui e sair correndo. Porque vocês viram que tá cheio de zumbi ali atrás, né? Tem nem... Tem nem possibilidade de eu ficar por aqui. É, eles tão vindo. Pera aí. Pera aí. Ah, não. Vocês vão me obrigar, galera. Eu não queria fazer isso com vocês. Tchou. Ó. Terceiro zumbi que eu matei hoje. Cê é louco. Eu tô muito... Assassin's Creed de zumbi aqui. Tô vendo isso. Amei. Vamos limpar meu paninho. Beleza? Eu limpei meu paninho aqui, ó. É bom de limpar todos, tá ligado? Mas, calma. Mas eu vou dar uma comida de carne aqui. Beleza. Pra gente ficar todo curadinho, tá? Vamos pegar isso aqui. E aí a gente limpa ele também. É bom de limpar todos, né? Vamos limpar isso daqui. Nossa, eu tenho muito, né? Inclusive. Amei. Deixa eu ver. O que mais? Ah, tá. Eu vou pegar mais água. Onde eu tinha água? Não entendi agora. Ah, tá. Eu peguei outro pote que tinha água também. Tá, vamos... Aqui, ó. Pronto. Agora a gente tem pote de água. Deixa eu ver o que mais eu preciso encher. Não, não preciso encher mais nada. Calma, eu ouvi barulho de passo andando por aqui. Eu tenho certeza que é um zumbi, tá ligado? Mas... Zumbis são perigosos. É melhor a gente tomar muito cuidado com esses zumbis. Olha, tem uma casinha ali. Eu acho que eu vou pra lá porque eu não tô a fim de ir muito pra cidade agora, né? Porque é onde tem mais zumbi e esses lugares aí não é bom a gente andar por enquanto, né? Já que por fato de ter muito zumbi, é muito perigoso a gente acabar morrendo lá dentro. Tá. Vamos aqui pegar só esses loot aqui de boa. Andando na estrada. Ah... Tem um... Tem um outro negócio aqui. Tem outro bastão, mas eu não quero outro bastão, não. Eu vou ficar com isso aqui mesmo. Um taco de golfe. O ice tea. Ice tea é um chá gelado, né, gente? Calma aí. Essa vez eu vou jogar esse chá fora aqui porque... Vou pegar esse negócio aqui que eu acho que é mais importante do que um negócio. Calma. Multitool? O que será que esse multitool faz? Pera aí, pera aí, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Eletrônica sinal. Deixa eu ver qual que eu posso jogar fora. Tem que ter um. Ah, right kick tag. Ah, ele faz guns. Ah, eu não quero isso aqui, não. Ele faz roupa, arma, essas coisas. Mas eu não quero, não. Crafty. Cannon de gods to open team. Ah, ele abre negócio também. Ah, mas sei lá. Eu não vou pegar isso aqui, não. Eu vou ter que pegar coisa útil, gente. Eu vou ter que pegar o nosso inventário. A gente não tem nem mochila ainda. Se eu tivesse uma mochila, beleza. Eu podia pegar tudo, tudo aleatoriamente. Mas, como eu não tenho uma mochila, então não vale a pena, entendeu? Ficar pegando essas coisas. Ah, meu Deus do céu. Eu já vi que tinha um zumbi por aqui, tá, gente? Não vem comentar no comentário que eu não vi não, porque eu ouvi. Olha o senhor zumbi ali, ó. Sai daqui. Sai daqui. Caramba, esse daí foi fraquinho, hein. Deixa eu entrar nessa casa. Aqui eu acho que é o banheiro, gente. É, tudo bem, então, né? Aqui não tem nada. Eita, mas tem uma bugada. Aqui não tem nada. Aqui tem uma beleza, uma cana, beleza. Aqui eu acho que era um hotel, eu acho. Algumas coisas do tipo. Pra hospitagem, essas coisas. Ai, tá fechado aqui. Por que será? Ai, ai, ai. Tá fechado. E eu acabei entrando. Calma, deixa eu dar uma olhada. Eu quero ver o que tem. Ah, é só puxar, abrir aqui. Não tem nada dentro. É, eu descobri que não tem nada dentro. Ó, olha que legal. Olha que legal. Não tem nada dentro. Tô feliz. Tô ótimo. Tô ótimo. Ó, agora que eu percebi que tem uma... Uma... Uma ponte aqui. Agora eu tô confuso. Pra onde levar essa ponte? Será que é só atravessar aqui, só? Gente, nossa. Ó, esse mapa aqui, ele é tipo, bem misterioso, tá ligado? Ele é um mapa bem mais... Se você olha, você fica tipo... Porque é um mapa novo, tá ligado? Um mapa bem, bem legal. Que tem várias coisas novas. Inclusive, olha, tem uma torre lá em cima. A gente tem que subir lá pra gente dar uma olhada, gente. Na real. Eu quero muito subir lá pra dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada agora. Vou dar uma olhada agora lá. Pera aí. Vamos dar uma olhada agora. Eu quero ver. Quero ver. Eu vou dar uma olhada agora. Pera aí. Eu tenho que fazer isso. Pera aí. Eu tô curioso agora. Ai, meu Deus. Calma aí. Gente, pera. Ela é bem sinista, tá ligado? Imagina se estivesse de noite no Minecraft, trovejando e chovendo. Aí eu olhasse aquele bagulho aí e falasse... Não, não vou pra ali, não. Não vou pra ali, deixa quieto. Mas como tá um dia do bem, assim, tá ligado? Com os zumbis aqui, ó. Acho que a noticiária daqui do Craft Dead deve ser mais ou menos isso aqui, ó. Boa tarde. Hoje estamos aqui na temperatura de menos de 8 graus. E com densidades altas de zumbi. Ai. Esse zumbi tá na armadilha. Armadilha de cacto. Ai. Gente, isso aí é feio. Meu Deus do céu, esse zumbi... Eu nunca tinha visto um zumbi tão feio na minha vida. Esse daí é o cara mais horrível que eu já falei na minha vida. Ai, gente. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Esse cara aqui, ele é tipo um flash. Tão feio que ele é. Não, não exagero. Não é pra tanto assim. Não é tão feio assim também. Tá, vamos pra cá. Calma, calma, calma. Eu acho que a gente tá perto de subir, gente. A gente tá perto. Ou não, também não. Também não. Pode ser que não. Calma aí. Vamos subir aqui, ó. Vamos quebrar essas areias aqui. E aí a gente pega. Calma aí. Pou, pou. Pou, pou. Como assim? Pera aí. Não, não, não. Ai, 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 ai. Sai. Meu Deus do céu. Gente do céu. Eu, na real. Ai, ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Isso daqui foi um susto muito. Muito, meu Deus do céu. Ele pôs na minha frente aqui, gente. Calma. Vamos quebrar essa cerca aqui. E ir pro outro lado e ver o que tem nessa casa, né? Porque eu subi a montanha inteira pra dar uma olhada do que tem nessa casa. E eu não posso perder pra ver o que... Nossa, meu Deus do céu. Que essa casa aqui, ela é realmente assustadora, gente. Calma aí. Não, espera. Gente do céu. Calma aí. Eu tô gostando dela. Meu Deus do céu. Olha isso. Quanto loot que ela tem. Esse loot amarelo, eu não sei qual o que é o que ele é. Porque tem vários tipos de loot aqui. Ahn... Vamos ver. Esse chapéu aqui. Não, 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 não. Eu ia pegar esse aqui, ó. Mas esse daqui é o chapéu mais da moda que tem, gente. Olha como esse chapéu aqui é da moda, gente. Na real, é um chapéu de senhor. Um chapéu de uma pessoa poderosa, entendeu? Uma pessoa de alta classe. Uma pessoa muito poderosa. E agora eu consegui essa roupa. Ela é boa? Não, não é boa. Mas, mesmo assim, ela não deixa de ser uma roupa legal. É, é uma roupa legal, né? Tá, vamos dropar, então, esta solda de volta no chão. Eu percebi que tem uma bastante... Ahn... Essa aqui é uma granada de fumaça. Eu achei que isso aqui era tinta pra arma. Essa Cerrox Pant, ela é de que arma? Cerrox Pant, M4A1. Tá, eu gosto muito da M4A1. Só que eu duro que eu não posso ter uma agora, né? Porque, pra começar, a gente não tem. E também, mesmo se a gente tivesse, eu não teria a bala dela. Isso daí já é ruim, já. Tá, vamos comer o Custard. Eu não sei o que é Custard, mas tudo bem. Eu ganhei uma M9. Eu tenho bala pra M9? Não, não tenho bala pra M9. Então, vamos jogar ela no chão, porque a gente já tem uma arma já, né? Eu vou pegar esse pote de Pescegos. Vamos dar uma olhada que tem pra cima aqui, ó. Por garantia, eu vou pegar minha pistola aqui, ó. Tá ligado? Se aparecer um zumbi aqui, ó. Eu ia já dar um tiro na cara dele. Mas não apareceu. Ah, que... Sorte dele, rapaz. Porque, óbvio que eu não ia me assustar, não. Eu ia ficar tranquilo aqui, ó. Eu ia falar, opa, esse daí é um zumbi. E é isso daí, eu ia derrotar ele, com certeza. Eu posso ter certeza. Tá, vamos por aqui. E eu perce... Nossa, essa ponte aqui é quebrada e seria meio elogio pra ela, né? Meu Deus do céu. Ela tá, tipo, devastada mesmo. Calma aí. Calma aí, eu tenho que fazer o parkour. Eu tenho que mostrar as minhas habilidades de aventureiro, parkureiro. Ai, meu Deus. Calma, calma. Aqui tá mais tranquilo já. Que bom. Tá nada aqui. Tá parecendo um trilho de trem sem terra por baixo. Calma aí. Ô, tem mais uma... Algum lugar aqui. Calma aí, calma. Vamos entrar aqui. Alô, boa tarde. É, não tem nada aqui, não. Ah, só acende a tocha. Sai! Ô, eu achei... Ah, pelo menos esse daí era educado, né? Você viu? Eu tava ali dentro, ele foi lá e pensou... Hum, eu vou esperar ele sair dali, porque... Pelo menos, é... Ele não tá na casa dele e tal, né? Meu Deus do céu, gente. Então, pessoal, olha só. Esse episódio vai terminando por aqui. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe... Deixa aí o seu beijo no like. Se inscreve no canal, que é muito importante. Se segue no Twitter e no Instagram, que já apareceu na tela. E também vai estar na descrição do vídeo. Então, rapidinho, você segue lá. Pum, pum, pum. Seguiu. Pronto. Aí você verá todas as minhas fotinhas e tal. Mas, pessoal, olha só. Caso você tenha gostado desse vídeo, já sabe... Deixa aí o seu beijão no like. Compartilha pra seus amigos. Um grande abraço. Valeu, valeu. E tchau. Foi! E aí